Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 4 de dezembro, tem na pauta o ofício de gabinete 022 de 2017, que encaminha o projeto de lei 051 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder a anistia da muda por omissão na DS a contribuintes e estabelece a obrigatoriedade de notas fiscais e eletrônicas de dar outras providências. E o projeto de lei 052 de 2017 tem como objetivo instituir o projeto de educação fiscal e sinalizar questionamentos que venham a impulsionar a pesquisa e a produção de novos conhecimentos na área, em especial com o enfoque da justiça fiscal e da cidadania, gerando ao final o maior valor agregado às ações concretas nessa área de atuação. Pedido de providência 045 de 2017, formulado pela bancada do Partido Progressista, que solicita reparo urgente da Boca de Lobo no Beco do Eliel, compreendido entre as ruas General Osório e Ibirapuitã, devido ao transtorno ocasionado pelos alagamentos. E as exposições das emendas parlamentares ao projeto de lei 047 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itapes para o exercício financeiro de 2018. A gestão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Música Música Legenda por Sônia Ruberti